Da euforia à desilusão, gulhada da Alemanha sobre o Brasil abala torcedores no anfiteatro Pôr do Sol. Daer aguarda os laudos técnicos para iniciar o trabalho de recuperação das estradas afetadas pelas chuvas no Estado. Obras de restauração do mercado público alteram o trânsito no centro da capital. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo foi um choque para o futebol brasileiro. Nem o mais incrédulo torcedor poderia imaginar um resultado negativo de tamanha proporção. Mas apesar de tudo, fora dos gramados, os dois países são parceiros antigos. Os primeiros imigrantes germânicos chegaram aqui em 1824 e iniciaram uma troca cultural e econômica que perdura até hoje. A Alemanha atualmente é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Fora das quatro linhas, a relação entre Brasil e Alemanha é antiga e rende dividendos para os dois lados. O Brasil busca tecnologia, insumos e peças para a nossa indústria. Já o país europeu compra commodities, pequenas máquinas, equipamentos e peças. Muitas empresas de capital alemão estão instaladas no Brasil e representam uma importante parcela da riqueza nacional. No Brasil são quase 1.500 empresas alemãs e um dado importante, essas 1.500 empresas alemãs significam para o Brasil cerca de 10 a 12% do PIB industrial brasileiro. O Rio Grande do Sul também tem importante papel na relação comercial entre os dois países. O Estado é o quarto em número de empresas alemãs instaladas e se realiza uma intensa troca comercial. Hoje a Alemanha representa para o Rio Grande do Sul o sexto e o sétimo parceiro comercial. O primeiro na importação e o segundo na exportação. Atualmente, mais de 200 empresas gaúchas possuem capital alemão. E para o vice-presidente da AGDI, esses investimentos devem ser preservados. O nosso objetivo é fazer com que a indústria alemã, que já está aqui fortemente presente, que ela continue crescendo e claro que outras cheguem também. Mas é evidente que o foco principal é crescer as que estão aqui. E ainda nesta edição, vamos mostrar como o público viveu as emoções e o sofrimento da partida entre o Brasil e a Alemanha aqui em Porto Alegre. O Daer tenta recuperar em caráter emergencial as rodovias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O objetivo é viabilizar o trânsito em curto prazo e projetar formas de impedir que novos transtornos aconteçam no futuro. As estradas atingidas e que tiveram trechos interrompidos são a ERS 344, a 110, a 126, a 355, a 431, a 472, a 491 e a RSC 153, a 470, a 480 e a 481, além da VRS 804. Segundo o secretário Jorge Branco, da Secretaria do Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas, a prioridade do Daer agora é a execução de medidas corretivas que auxiliem na desobstrução dos trechos interrompidos. Cada estrada apresenta um problema diferente, mas apenas uma, a BR 153 em Marcelino Ramos, está completamente bloqueada. Estamos já tratando com o governo federal também um apoio em recursos financeiros para que o Estado possa restaurar de forma definitiva. A prioridade agora é recompor, reconstituir a trafegabilidade, desbloquear as vias com segurança. Além de trabalhar na liberação das vias, o Daer foca esforços na elaboração de um estudo técnico que aponte a extensão dos danos em cada trecho e como eles podem ser recuperados. Nós montamos equipes multidisciplinares, onde estão nossas superintendências regionais, engenheiros e geotécnicos. Essas equipes estão em campo e estão elaborando laudos para que a gente faça uma avaliação do problema, do tamanho do problema, qual é a condição, o que se precisa fazer para restabelecer o tráfego naquela rodovia e quais são as ações de projeto que a gente vai ter que fazer e qual é uma possível solução para que a gente possa dimensionar um recurso necessário para intervir nessas rodovias. Apesar da gravidade da situação em algumas estradas, ainda não há um prazo para que um laudo técnico seja apresentado pelo Daer. E o Governo do Estado publicou no Diário Oficial de hoje o decreto de situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas em 124 municípios gaúchos. O Palácio Piratini também decretou calamidade pública em Barra do Quaraí e Iraí. O documento foi encaminhado ao Ministério da Integração Nacional com um pedido de reconhecimento sumário visando a liberação de recursos federais. O decreto tem vigência de 180 dias a contar de 4 de julho. E a reforma da cobertura metálica do mercado público deve deixar o trânsito mais lento no centro da capital. Há um ano, um incêndio atingiu o prédio histórico destruindo boa parte do andar superior. A previsão é de que a obra fique pronta até o começo de 2015. Os bloqueios começaram nesta terça-feira. Parte do início da Avenida Borges de Medeiros foi bloqueada. No local, um guindaste está estacionado para que possa ser retirada a estrutura metálica do telhado do prédio atingida pelo incêndio. A previsão é que entre a remoção e a montagem da nova estrutura de metal, a obra dure até seis meses. E assista depois do intervalo. Prevenção aos efeitos do frio. Vacina contra a gripe está disponível para toda a população nos postos de saúde da capital.